Eita barnaque! Bola palma! Carra! Estudio de calcóris! Rackermontes! Hã? Bom? Beaucoup sido! Bon noche aussi le flash! Bon noche! Wvie faites la dernière filh? Ou así la vieja pas riche? Ei! Complementar de casa. O que é isso? Ok? Por que? Por que? A boca é super cedo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fã, isso é difícil estar lá. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Conta-te-te-te-te-te. Conta-te-te. 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 Ah, por favor. Não me comprenais como você está fazendo. Como você está jogando? Não é fácil. 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 É fácil. Não é fácil. Oh, que é isso aí. Não é fácil. Não é fácil. A gente vai dar uma... ... ... ... ... ... ... ... Quase 5, est-ce que... É preciso que você me pegue nesse instante. Essa é o caso. Temos que não se gêne com a renda. 6, 4. Boa noite. 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 Quatro. Vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Tricky Cone 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 Ah, vai, vai, vai Eu acho que é um negócio Cone 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 T Pool Tente Cone Kone brutally fram Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que chante-se, amor. Se eu vou mandar a-me lá, em vez. Não, mas é verdade. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Terminou. Então, vamos lá, vamos lá. Aqui, eu... Eu tenho medo, eu não fio a branca para o pique. Você é contente, eu fio a bain. Mas depois, eu descobriu, à fim, o que eu não fazia. O que você fazia? Bem, eu não estou contente que eu fio a palpite. Bem, eu não fio a branca para o ponto contente. Bem, eu estou contente com o posicionamento. Não, mas eu digo, para pôter... Para o primeiro jogo, eu estava corret, mas você estava todo em alto. Ah, o segundo jogo foi bom. Eu não estou contentei de poucos. Eu não estou contentei de poucos. Eu não estou contentei de poucos. Aí não estou contentei de poucos. Até progentei, eu tenho um para que eu, mas com as símbolo para a panha. Também o T-rex, o T-rex. É demais do T-rex. É demais do T-rex. Ele não é muito bem. Não vai jogar mais... E mesmo com 2 para 1, ele não tem chance. Apenas chance! À 4, Tom! À 4? À 4, você vai dar um pouco mais... 3 matchs! 4 matchs! E se eu vejo a maneira que os matchs finis, não tem... Não tem ganho! Não tem ganho! Não tem ganho! Não tem ganho! 9,6 ou 9,5! É isso aí! Não tem que não! Não tem que não! Não tem que não, não tem que não. Não tem que não, não tem que não. Eu sou contente! Eu vejo os pontos penchidos. Tem muitos pontos, mas... Tem muitos pontos, mas... Tem muitos pontos, mas... Tem muitos pontos, eles vão vir mais forte. Eles vão vir mais forte, porque... Antes, eu te disse, eu vejo só em cima. Eu cheguei em cima, e precisava ficar em cima. Mas eu vejo em cima, então, é fácil para mim. Tem muitos pontos que... Como você disse, você disse, quando você disse, eu tenho as bolas no centro. Quando eu me pencho, eu não tenho medo de guardar as lentes. Eu faço isso mesmo. Eu posso apenas me pencher, guardar em cima, e... Bem, isso não vai vir mais automaticamente. Isso não vai vir mais automaticamente. Bem, isso não vai vir mais automaticamente. Eu vou pencher para a coroa. Tudo o que eu preciso fazer. Então, eu tenho que ver. Olha aí, eu vou te ouvir de pinguinha. É importante. Eu vou te ouvrir de pinguinha. Eu vou te ouvrir de pinguinha. É importante pra ir. Um, eu fiz um aumento, eu faço um aumento por aí. Eu vou te ouvir, de eu te ver. Eu vou te ouvir. eu vou te ouvir. É interessante... É interessante... Eu vou cortar a bola para a equipar. Fazer um tempo, vai fazer uma coisa da bomba. Ah! Não precisa de bola para entrar. Ação de lacrível, mas não se não se não. Sim, sim. Isso começa a entrar. Isso começa a entrar. Como no tempo já sabe, eu tenho 10 anos... A defender para mim, você começou a empoderar. Você começou a empoderar. É tipo, pá, eu faço duas manchas, eu empoderar duas manchas. Eu fico com dois dois. Eu me faço a empoderar duas manchas. Bom, eu me soustato, eu estou no ar. É! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Certo! Bem, isso que eu estou lá, antes, eu procurava, eu era de 14 horas, você poderia encontrar uma... Eu era de 14 horas, mas eu era de mal, tem uma coisa que tem para eu me ver. É isso que eu estava lá! Bem, eu não vejo com tudo. Bem, eu não vejo com tudo. Ah, sim? Eu não vejo com tudo antes. Quando você diz que eu estou lá e que eu posso fazer, eu gosto muito disso. Olha, eu disse isso, só que antes, eu fiz dois mesmo. Sim, de bord em bord, a bolinha lá, a couper e isso, vai torcer para fazer a bolinha. Eu sei que eu vou te sentir. Olha só com tudo, fiance para o meu marido, eu tôm da bolinha, eu vou te содержar. Eu vou te sentir meu amido com tudo, eu vou te fazer uma mega super malhéira. Não estou com tudo, eu tôm com tudo isso. Pelo que eu tôm com tudo, é que eu tôm com tudo. Eu tôm com tudo. Ele grase todo o tempo. Eu, eu bem amei os outros que eu tinha antes. Eu já ensinoui Kamui. Não é chato, mas eu estava habituado com Black Dogger. Black King ou Black? Black King. Black King. É isso que eu vou... Não, não, eu sou médium. Não, eu sou médium. Eu sou médium. Eu sou médium. Eu sou médium. Mas... Eu sou médium. Eu sou médium. Eu sou médium. Eu sou médium que de ce world a posé. Morteur. Você só, você tem lá morte. Eu sou médium, durante, quando você sort isso... com maco, eu tinha Scene Couches... Ex de ter um, você kolay com lá às sete coulisses... Assim que você subiu a coulisses, você praticou de cento de pretéos. Está em uma marca. Não, 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 não. Não, 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 não.